Olá, vamos conferir os clássicos que estão em cartaz no Cine Assembleia. No sábado você vai conferir Serenity. É um filme do gênero ação de ficção científica, dirigido por Joss Randall, com produção de Barry Mandel. O filme foi lançado em 30 de setembro de 2005 nos Estados Unidos. É estrelado por Nathan Firlom, Alan Tudyk e Summerlin. O filme teve uma recepção mista por parte da crítica especializada. No site Rotten Tomatoes, o seu índice de aprovação é 82%, com base em 187 avaliações. No Metacritic, o filme tem uma pontuação média de 74 pontos, com base em 34 avaliações. Serenity conquistou várias premiações após o seu lançamento. Ganhou o prêmio Hugo de Melhor Apresentação Dramática, o prêmio Nébula de Melhor Roteiro e o prêmio especial Prometheus, na categoria de Melhor Romance. No filme 500 Anos no Futuro, em um universo dividido por uma guerra civil devastadora, a equipe da nave Serenity, um grupo de mercenários intergalácticos, comandados pelo capitão Malcolm Hammonds, Nathan Firlom, sobrevive do transporte de cargas e pequenos trambiques. Quando eles aceitam transportar o Dr. Simon Tan, Sean Maher, e sua misteriosa irmã River, Summer Glau, acabam se envolvendo numa intriga muito maior do que estão acostumados. Os passageiros estão sendo perseguidos pelos dois adversários e logo todo o universo estará atrás da Serenity. Mas o capitão Malcolm não pretende se render com facilidade e fará de tudo para proteger a sua preciosa carga. Para saber como vai terminar essa história, é só se ligar neste sábado no Cine Assembleia. No domingo, você vai conferir Triple X. É um filme do gênero ação, dirigido por Rob Cohen, com produção de Neil Moritz e escrito por Rich Wilkes. O filme foi lançado em 9 de agosto de 2002 nos Estados Unidos. É estrelado por Vin Diesel, Asia Argento e Martin Paul. O filme tem um índice de aprovação de 48%, com base em 180 comentários no site Rotten Tomatoes. No Metacritic, o filme tem uma porcentagem de 48%, com base nas avaliações de 33 críticos. Triple X estreou em mais de 3 mil cinemas mundiais. Em seu primeiro final de semana de estreia, arrecadou mais de 44 milhões de dólares. Nas bilheterias mundiais, arrecadou mais de 277 milhões de dólares. No filme, você vai conhecer Chander Cage. Vin Diesel é um atleta de esporte radical famoso por suas performances em público que desafia a própria morte, apostando em sua capacidade em decifrar crimes não solucionados por espiões comuns. Gibbon Samuel Jackson, um agente da NSA, decide recrutá-lo para sua organização. Chander aceita o convite e é escalado para uma missão onde enfrentará um inteligente, organizado e implacável inimigo. Para saber como vai terminar essa história, é só se ligar no Cine Assembleia deste domingo. Mande sua sugestão para o Cine Assembleia ou comente sobre os filmes. Acesse tvassembleia.org, clique na opção Programas, Cine Assembleia e deixe sua sugestão ou comentário. Você também pode seguir a TV Assembleia pelas redes sociais. O Instagram é tvassembleia.pi, a fanpage tvalep.oficial, o YouTube é Legislativo Pi. Assista toda a programação online. Acesse tvassembleia.org.tv ao vivo. Eu vou ficando por aqui, desejo a você ótimos filmes e até a próxima!